A idade não impediu, e sim motivou alguns idosos a exercerem o direito do voto nas eleições. De acordo com a lei, o voto é facultativo, para cidadãos com idade acima de 70 anos. Porém, a vontade de contribuir com a sociedade através do voto é primordial para estes eleitores. O casal Gravatalense explica a importância deste ato democrático. Desde o começo, quando comecei a votar, eu gosto de votar sempre. E enquanto eu puder, eu vou votar. Enquanto eu puder caminhar, enquanto eu tiver saúde, eu vou votar sempre, com gosto. Este eleitor explica o motivo pelo qual exerceu seu direito no dia da votação. Para exercer meu direito de influenciar em quem será eleito. Já esta eleitora, Dona Maria Campos Antunes, de 91 anos, comenta a importância da contribuição com o voto, independente da idade do eleitor. Eu acho que sim, é obrigação mesmo, né, de votar. Se é eleitor, tem que votar. Não pode deixar de não votar, né. E eu também, apesar que essa é uma idade dessa, mas eu vim, eu gosto. Eu acho bom, não é? Mais um votinho. O voto também é facultativo para o eleitor analfabeto e maior de 16 e menor de 18 anos. Já para quem possui a obrigatoriedade, é essencial o exercício do direito. Pois a penalidade é de multa, avaliada pelo juiz eleitoral, que irá analisar o valor de acordo com a condição econômica do eleitor. Mesmo com a longa experiência de vida, para estes cidadãos, o voto não é apenas um direito. É um dever a ser cumprido para todos aqueles que desejam cada vez mais uma sociedade melhor e mais evoluída. É o que pensa seu José, que aos 92 anos fez questão de ir à urna neste domingo. É que eu gosto de estar aqui no meio do povo, com essa idade, porque em casa eu fico mais animado, né, porque a gente tem que escolher uma coisa boa, né, para ajudar o tubarão, né.